OU GADGET Vários jogos do Roblox para eu estar gravando, e jogando com vocês. Já vamos atrás do outros jogadores, para eu farma mais que o Emone. Antes de eu começar, gravar eu tava jogando um pouco o jogo, por isso que eu sou muito ruim. Mano, o inscrito fica me focando, só para me matar, mas eu vou mostrar para ele que eu não vou morrer para ele. Ah, não deu, veio 2x1. Galera já vai metendo o dedão no link, vamos tentar bater a meta de 50 link um dia. Mano, olha o inscrito aqui de novo, ele gosta de morrer para mim. Mas esse efeito que ele pegou explode, isso dá leve pra mim no jogo. Já vamos aqui matar esse que está vacilando. Isso que eu faço quando dá as costas para mim. Como esse cara me matou? Mano, esse cara é muito cagão, não sei como mais ele me matou no ar. Vou atrás dele para eu ter minha vingança. Achei um safado. Galera, meu gravador burro, e parou de gravar, mas eu tinha matado o cara lá. Achei um vagabundo para vim pvp. Morri mais, eu nasci para me vingar. Mano, não tô conseguindo matar ele. Eu já chego como, matando para mostrar quem manda aqui no joguinho. Meu Deus, fiz duplo kill. Cê é o bichão mesmo, hein doido? Eu sei que eu sou o bichão, mas não precisa ficar falando. Agora já vou matar esses caras porque eu que mando aqui. Galera, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Já deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito. Valeu, falou e fui.